E eu hei de dar ao menino Uma fitinha para o chapéu E ele também me há de dar Um lugarzinho no céu E olhei para o céu Estava estrelado Viu o Deus menino Em palhas deitado Em palhas deitado Em palhas tendido Filho de uma rosa Num cravo nascer No seio da Virgem Maria Encarnou a divina história Entrou e saiu dela Como o sol da... Temos que ser isto outra vez Entrou e saiu por ela Como o sol pela vidra E olhei para o céu Estava estrelado Viu o Deus menino Em palhas deitado Em palhas deitado Em palhas deitado Em palhas tendido Filho de uma rosa Num cravo nascer NoVoo Tucывает Num cravo Mas Carlos Trato Viu o Deus T Metro Tot Tato